Guys, eu vou fazer um bagulho muito legal aqui agora. Vou fazer um bagulho deverasmente legal aqui agora. Muito legal mesmo. Eu tô aqui no csgo.net, o meu editor depositou no bolso dele... Dinheiro um dia foi meu, né? Que eu que pago ele. Ou ele depositou o meu dinheiro que eu paguei pra ele, que virou dinheiro dele. Humilde. Ele depositou e a gente vai fazer batalha de caixa aqui dentro do csgo.net. Inclusive, um cara acabou de ganhar... 47 centavos virou uma faca de 63 dólares. Com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na sétima tentativa. E com certeza é sub-inscrito do saulão, irmão. O melhor drop dele foi na minha caixa, irmão. Com certeza ele é sub. E vamos lá, guys. O cupom pra depositar aqui no csgo.net é o cupom ATOR, que te dá 40% de bônus no depósito. Eu vou depositar 200 dólares, porque foi o valor exato que o meu editor depositou. Esses 200 dólares vai entrar 280 dólares por causa dos 40% de bônus. Então a gente vai ter 280 dólares pra fazer batalha. Batalha de mais de mil reais, tá? O saldo ainda não entrou, hein? 5, 4, 3, 2... Entrou, 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 entrou. Lembrando aí, mens. Quem deposita no csgo.net usando o cupom ATOR participa desse sorteio de 14 facas Doppler. Valor total 36 mil reais. Então além de você depositar no csgo.net, ganhar os 40% de bônus, poder profitar alguma skin top, você ainda vai poder participar desse sorteio no final do mês, no dia 1º de novembro, pra ser mais exato. Você pode sair contemplado aqui com uma das facas Doppler e o saulão vai te dar de presente. Pra participar é só usar o cupom ATOR aqui no csgo.net, preencher esse formulário. Coisa fácil, naquele jeitão. Ó, Gu, criei uma da Steam Spirit aqui, Gu. Cara, tem que vir Discord. Por que que tem que vir? Como que eu vou sincronizar isso? Verdade. Ele tem um ponto. Vou entrar no Discord com você, Gu. Fala comigo. Ai, meu Deus, tá alto pra caralho. Tá alto? Tá, baixei aqui. Bom que eu posso jogar na sua cara a hora que eu ganhar do csgo. Você tá ligado? Você vai ser humilhado. Então tá bom, então, velho. Tu vai ser humilhado. Então já entra aí, ó, a Steam Spirit. Vai, Chapuleta. A Steam Spirit? É, pode vir. Então tá bom, então. Ih, foi assim, foda. Eita, pô, tá alto pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Então pega a minha caipé atriz aí, porra. Ah, toma. Vai tomar no cu. 30 dólares e eu levei 70. E é do chat. Toma, chat. Eu vou pegar já logo as duas. Ó, uma luva pro chat. Tudo que eu rapelar do Gu é de vocês, tá? É, tá azar. Não, não, não. Aqui eu falei pra tu que aqui tu... Não, aí tem aqui uma Hyperknife, você tá ligado, né? Não, não vai. Vamos? Foda-se, então eu aqui é pra isso. Vamos, a Covert. Criei, criei a Covert. Você tá ligado que agora é matematicamente impossível você ganhar, né? Ah. Caralho, quase veio a ida, viado. Ganhei! Não existe não, cara. Muito fácil, muito fácil. Eu tô pegando as Skiff chat aqui, é tudo que eu tava. Não, e eu só tô tomando a... Mas tu vai ficar só tomando a... Não, eu vou criar agora. Fala aí, Cléo. Cria aí, cria que tu quiser eu entro. Vou criar a Covert, já criei a Covert aí, ó. Agora eu sou desse lado aqui, ó, Clé. Eu sou da direita. Easy. Easy 30 dólares Ah, mãe, fodeu, porra Que porra é essa, cara? Eu falei que tu só ia se foder, porra Não, é porque você não tá entendendo É pra eu ganhar na da faca, entendeu? Ah, tese Em tese gastamos de saldo real só 30 dólares Já peguei uma luva, uma AK, uma MP7 Uma luva? Uma luva Porque aquela alp lá não tinha Deixou eu pegar uma luva Tudo do chat, pode criar outra se você quiser criar Tô na spirit aí, véi, só fermo Easy Pô, mas não é possível, cara É isso, chat Pode comemorar Que isso, véi Que isso, cara Eu tenho que ganhar uma Hyperknife, véi Já criei, já criei, já Tô nem aí, já criei, só vai Já criou e se alguém entrar contra você Ah, não tem um maluco que tá fazendo isso Pode entrar já, então? Vai, irmão Eu não tenho muita coisa pra perder aqui, mas não Ai, meu Deus do céu Ganhei Tu ganhou Caralho, tu recuperou Foi tudo Caralho, véi Mano Tu recuperou Nós dois, no final das contas Quem saiu perdendo foi o Cessigo.net É Vai Eu já falei, eu não tenho muito coração pra isso não, véi Eu lucrei Você lucrou Easy É isso, pô O chat lucrou Caralho, depois tem 200 E com a soma das duas, dá 240 Exato Ainda tem 30 dólar aí, não tem? Ainda tem 30 dólar Tem 30 dólar ainda É a batalha mais importante que tu ganhou Fica da puta Mano, mas eu Pô, não Esse eu perco também, aí acabou, véi Ó, 30 dólar Dá pra nós ir Vamos de AWP, meu irmão Tu ganhou pra caralho Acho que eu ganhei Pra caralho, porra 40 dólares Tá, porra E a caixa é 10? Caralho Coisa linda Você quer ir outra? Bora Deu pai, né? Deu ser, de novo Pô, coisa linda Porra, achei que eu ia sair todo ripado daqui, véi Caralho, tu saiu melhor que eu no final das contas Caralho Quanto que tu tem aí se tu vender tudo? Deixa eu ver Eu já solicitei, né? Já peguei os bagulhos Deixa eu fazer o cálculo aqui 50 mais 22 mais 190 Ué É, você deu um pau em mim Ué, 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 ué Ué, 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 ué Como assim? 190? É O cara perdeu, véi Quanto que você tem aí? Tem 300 300? 300 conto tudo O jogo virou, véi Isso aqui é tudo de vocês, tá, guys? Ó, a partir do salão 200 70 80 e pouco 30 e pouco 170 Mais 170 É tudo de vocês, véi Eu devia ter recusado aquela caixa de faca Eu tava na vantagem Então eu sei que vai finalizar esse vídeo Tomar no cu Carada puta, ainda virou o jogo, mano Tem que saber a hora de sair também, né? Na hora que eu tava na vantagem Eu devia ter Valeu, falou Carada puta Ele deu um pau em mim, véi E ele saiu grandão, mano Ele saiu com 300 dólares Não vou Desse prejuízo que eu tive aqui Eu vou abater direto do salário Todo É, vou Picadinho no salário Mandar o povo do RH Chamar ele na salinha Já é, véi Cara, tem uma gut aqui que não tem, mané Da agora, mané Eu vou pegar o quê? Não tem luva Eu já vou pegar uma luva Vou pegar essa Que tem mais preto Bora aceitar a primeira faquinha Caralho, saulão mamou, mané Foi zoar Foi zoar Isso que dá Esqueça, moleque Já vamos pegar aqui Essa faquinha aqui Porra, ela vem veterana de guerra E como ela já é preta Ela fica mais preta Fica mais bonita ainda Vem comigo, porra Agora já vamos, ó Já vou pegar essa luvinha aqui Pra já fazer aquele kitzão Bora aceitar aqui A luvinha já chegou Bora aceitar ela Opa, pouco usada Da hora E a deaglezinha Que eu peguei também Esqueça Vambora Porra, é isso Vamos lá, hein, rapaziadinha Vamos ver aqui Os itens que chegaram Três novos itens aqui No inventário Vamos lá Primeiro, a deaglezinha Porra, os caras colaram Uma G2 aqui Esse líquido aqui É meio paia Porra, bonita Não tinha deagle Agora esquece Porra, essa luvinha aqui Vai combinar pra caramba Com essa faquinha aqui Olha, véi Pior que ela tá bonita, tá? Então vamos ver dentro do jogo Aí, Saulão Não sei você Mas eu montei um kitzinho aqui pra mim Entendeu? Então pega aí Pra você ver, ó Ó a minha deaglezinha Esqueça E essa faquinha com essa luva Pega Valeu aí, Saulão Tamo junto Porra É isso aí, rapaziada Porra, o Saulão foi pato pra mim Entendeu? Se você quiser mais vídeo desse jeito Que foi da hora Não é pro Saulão perder de novo Pra mim e eu montar Outro kitzão brabo Deixa o like aí Já é Usa o cupom do Saulão aí Que é o cupom novo aí Ator desse mês E ainda você participa De um sorteio mensal No final do mês aí Fechou? Então é isso Até o próximo vídeo E tamo junto Ih, tô feliz I wake up Flex Thumb down No drip This Tell them run it up No sleep No rest Might crash Might But first I Stretch Tell them run it up I wake up Flex Thumb down Not No drip This Tell them run it up No sleep No rest Might crash Might But first I